Bora, Dani, o que é o nosso primeiro assunto para o café? A gente começa com polêmica, 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 envolvendo quem? Quem que é um cantor polêmico? Kenny West. É que ele, gente, colocou uma prótese de titânio nos dentes. Oxi. Deixa eu te falar, se você achou que ontem o Arnold Schwarzenegger foi preso com um relógio caríssimo, gente, sabe quanto custa essa prótese que ele colocou? Que, inclusive, é uma coisa horrorosa. Quatro milhões de reais. Mas isso substitui o dente? Olha, isso substitui a falta de vergonha na cara da pessoa, que não é possível uma coisa dessa, gente. Quatro milhões de reais num negócio feio desse? Enfim, o rapper mostrou essa foto para mostrar o quê? A nova arcada dentária. Ele também compartilhou de onde veio a inspiração, porque tem inspiração isso aí, gente, para fazer essa intervenção do personagem Jules, que é um dos vilões dos filmes de James Bond, que possui dentes de aço e costumava, né, matar as vítimas mordendo na jugular. Olha que inspiração maravilhosa. Muita gente ficou em dúvida se o artista chegou a arrancar todos os dentes para colocar tal, esse tal do implante de aço aí, mas o dentista responsável pela prótese explicou que nenhum dente foi retirado e que o acessório era adequado para a boca do rapper, ou seja, fez todo o molde, botou aquele molde lá na boca, que dá aquela... Então, o que vocês acharam desse item inusitado? Que estranho esquisito, viu? Você usaria essa prótese, gente? Não, para. Você gastaria quatro milhões de reais com isso? Não, não. Isso aí ficou horrível. Ficou muito feio. É, sabe o que eu fico pensando? Não, ficou muito feio. Tem gente que junta ali o dinheirinho que não tem dente na boca para comprar dentadura, para, sabe, arrumar um dente que está ali. Aí o cara me gasta quatro milhões para colocar um negócio moroso desse. Você não tem impressão que esse povo rico tem hora que eles ficam tão ricos, tão ricos, tão ricos... É, tinha noção. Que ele não sabe mais com o que eu vou gastar. Não sabe. O que eu vou gastar dinheiro hoje? Ah, eu vou gastar com essa prótese horrorosa. Ah, vou botar uma prótese horrorosa na minha boca. E achar que estou lindo. E vou gastar quatro milhões de reais. E vou postar na internet. Que isso. Que horror. Não gostei, não. Não.